Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo aqui com vocês mais um vídeo, hoje eu vou ensinar para vocês como tirar um processador que está preso no dissipador, tem pessoas que não sabem tirar, qual a maneira certa de você tirar um processador desse daqui, simples só, usa uma chavinha dessa daqui, certo? Ó, uma chavinha dessa daqui, tá? E vocês vão usar aqui um alicate, tá vendo? Uma chavinha dessa é um alicate, tá? Observe que eu vou colocar no meio do canto do dissipador, tá vendo? E vou dar só um toquinho de leve aqui, ó, 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 tá vendo? Ó, tá vendo? Só um toquinho de leve, ele automaticamente vai sair, tá? Ó. Tá vendo? Sem machucar o processador, já saiu já, pessoal, sem danificar nada, tá vendo? Tirei ele bonitinho, tá? E é isso daí, pessoal, ensino para vocês como tirar um processador que fica preso no dissipador. Foi fácil, questão de segundo eu tirei ele, tá bom? Sem problema nenhum, tá? Se inscreva no canal, compartilha, Alexandre o Grande, e até a próxima.